Duas pessoas também acabaram sendo localizadas pela polícia militar ontem à noite. Por volta de 11h45 da noite, o pessoal do choque recebeu a informação de que estaria acontecendo uma tentativa de furta, uma lotérica na área central. As equipes foram para lá e prenderam os dois em flagrante. Esses dois rapazes foram presos por policiais do choque motos na área central, acusados de uma tentativa de furta e uma lotérica. Anderson Amorim, 26 anos, e também Leandro de Souza Zanjácomo, de 26. Leandro, foi tentativa de furto mesmo, né? Não vou falar nada, não tem nada para falar, não. Fala para a gente de boa aí, Leandro. Não, não tem nada para falar, não. Tentaram só a lotérica ali, não deu certo, né, cara? O intuito de vocês era o cofre, Leandro? Não tem nada para falar, não. Não vou falar, não. Passagens pela polícia já teve, né? Tive uma só, receptação. Quatro meses o cara que saiu da cadeia? Verdade. E a bronca? Qual que era, Leandro? Receptação. Receptação? É. E agora vai ficar no furto qualificado aí? Ah, vamos ver o que vai dar, hein. Além desse furto e receptação, tem mais outras broncas ou não? Não, não tem nada, não. Estava de boa, não estou fazendo nada de errado, não. E agora caiu na besteira de novo, Leandro? Não. Não é para falar, não. Anderson, você quer falar alguma coisa com a gente ou não? Não, não. Não é para falar nada também. Só tentaram o furto na lotérica, mas não deu certo. Tentaram. E se deram muito mal, né? Os dois já com antecedentes criminais e o pessoal do Choque Motos, cara, a equipe é... Que as motos chegaram, chegou a informação, já foram partindo para o local, abordaram os dois. Na hora ali, cara. Na hora. Fizeram a abordagem e o localizou. A Muvuc, porque o pessoal do Choque Motos tem que fazer o quê? E quando eles abordam, ele não vai colocar o cara na garupa da moto e sair com o preso, né? Ele tem que chamar outras viaturas para prestar apoio. Ele ferveu de viatura lá e conseguiram prender, então, esses dois bandidos em flagrante. Parabéns à polícia militar. Mais dois, né? Mais dois criminosos retirados de circulação. E se não fosse a agilidade da PM, pode ter certeza que eles teriam praticado um... Teriam dado um prejuízo muito grande a esse comerciante dono da lotérica na área central de Londrina.